Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holística homeopata. Hoje eu vou falar de uma homeopatia chamada LACVACINO, que é uma homeopatia feita do leite da vaca. O leite da vaca, ele é muito rico em proteínas e sais minerais, mas ele é deficiente em ácidos graxos, tá? A lactose, a lactose do leite, ela é digerida pelo organismo por uma enzima chamada lactase, né? E ela é produzida pelo nosso organismo quando a gente é criança. Conforme a gente vai crescendo e se tornando adulto, essa produção vai diminuindo até parar. Daí, esse é um dos motivos pela intolerância à lactose, né? Onde você vê que tem muita gente com intolerância à lactose. Essa medicação, ela vai servir para transtornos de nutrição. Então, ela serve para obesidade, diabetes, emagrecimento sem motivo, degeneração gordurosa dos órgãos, né? A diminuição da produção de leite na amamentação e intolerância à lactose. Serve para asma, anorexia. A indicação é a cefaleia com constipação, intenso desejo de urinar, com náusea e vômito. É uma das indicações dessa medicação, né? Então, fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.